Olá, o Jornal Panorama já está no ar com as notícias do Legislativo Capixaba. Confira agora os destaques desta edição. A Assembleia autoriza o governo a fazer parcerias com startups para a inovação tecnológica. Alteração na lei que regula o atestado médico digital exclui profissionais dos serviços filantrópicos e privados. Superlotação das unidades de internação já não é mais o principal problema enfrentado pelo Estado. Veja como foi o segundo dia de trabalho em plenário. Além de aprovarem projetos, deputados formaram comissões especiais para discutirem propostas de emenda à Constituição. A repórter Luciana Vernesbar traz os detalhes para a gente. Nicole, na sessão desta terça-feira foi realizada uma sessão extraordinária, além da ordinária. Os deputados aprovaram dois projetos do governo do Estado. Um deles prevê parceria do governo com startups, com o objetivo de promover soluções tecnológicas inovadoras para situações de interesse público capixaba. O outro projeto altera uma lei já existente que trata da emissão de atestado médico em meio digital. A lei já existe desde 2018, mas a proposta atual exclui os serviços filantrópicos e privados. O deputado Hudson Leal, que é médico, comentou a proposta. O atestado médico digital é um avanço, mas o governo tem limitação. Então foi uma iniciativa do governo em que se colocou que as entidades públicas e privadas deveriam emitir o atestado médico digital. Na última votação que teve, somente quem votou contra foi eu e o atual líder do governo do deputado Enivaldo. Então a lei tinha um prazo de um ano para ela começar a entrar em ação, que seria agora, final de novembro. E eu, no decorrer do ano, eu fiz uma indicação para o governador Renato Casagrange, através de uma indicação aqui, para que se alterasse e tirasse a palavra privada do provérbio de lei. Então os médios da iniciativa privada. Então ele mandou para a procuradoria. A procuradoria do estado entendeu que há um vício de iniciativa. Por quê? Porque somente quem pode legislar sobre profissões é a União. E concorrente a isso, o Conselho Regional de Medicina daqui do estado do Espírito Santo entrou com a ação civil pública. E o nobre magistrado teve esse entendimento também. Então, no voto dele, ele disse que não pode sobre o privado. E ele foi mais extensivo ainda. O estado pode. O governo do estado, a Secretaria de Saúde, pode sim cobrar dos seus profissionais. Mas o hospital da União aqui, no caso o hospital das clínicas, e os municípios também não pode. Além disso, durante o expediente, começaram a tramitar duas PECs. Uma PEC do governo do estado, que traz a reforma da Previdência do estado do Espírito Santo. E outra PEC é da mesa diretora, que dispõe sobre as eleições antecipadas da mesa. Para cada uma dessas duas PECs foi criada uma comissão especial para que os deputados possam discutir sobre esses assuntos. E o presidente também anunciou durante a sessão que haverá sessões extraordinárias nos próximos dias. Nesta quarta-feira, além da sessão de 9 horas da manhã, haverá uma outra meio-dia e outra às 3 horas da tarde. E no dia 26, além da sessão de 3 horas da tarde, haverá outra às 6 horas da noite. Voltamos ao estúdio. Nas atividades das comissões, mais trabalho socioeducativo e ampliação de vagas para atendimento de jovens infratores fora das unidades de internação, são apontados como saída para a socialização de crianças e adolescentes em conflito com a lei. Após liminar favorável a um pedido de habeas corpus coletivo da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em 2018, a superlotação das unidades de internação já não é mais o principal problema enfrentado pelo IASIS. De acordo com o diretor-presidente da instituição, Bruno Nascimento, hoje a maior deficiência é a ausência de vagas e de trabalho socioeducativo para os infratores poderem ser atendidos em regime semiaberto e de liberdade assistida. Segundo Bruno, o IASIS conta com 760 vagas e apenas a unidade do município de Linhares ultrapassa o limite de 119% de ocupação, determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós programamos no plano plurianual a instalação a médio e longo prazo de seis unidades sem liberdade. Duas para São Mateus, já para o início do ano que vem. Duas para Cachoeira da Pemirim, que seria para 2021, mas já estamos tentando fazer antecipação também para o ano que vem, em virtude da urgência da demanda de vagas. Uma para Colatina, em 2021 também, e uma para a região metropolitana de Vitória. A deficiência no sistema de atendimento à criança e adolescente em conflito com a lei foi consenso na reunião ordinária da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O colegiado ainda destacou que mais importante que a quantidade de vagas oferecidas é o trabalho de socialização desses jovens. Há um árduo trabalho a ser feito. Nós precisamos estruturar as unidades, investir principalmente no agente socioeducativo, que são pessoas extremamente qualificadas, abnegadas, mas que precisam ser reconhecidas pelo Estado. Precisam de valorização salarial, precisam de treinamento, precisam de capacitação, para que nós tenhamos adolescentes melhores. Se nós não investimos no ser humano, naquele profissional que efetivamente vai estar com esses adolescentes aprendidos, o sistema não irá melhorar. É fundamental capacitação, investimento, reconhecimento e qualificação dos agentes socioeducativos. O que eu ressalto de importância é que o governo passa a ver o aberto e o semiaberto como meios mais eficazes de socialização, mas que ele viesse acompanhado de outras ações. Então, ações na área da educação, na área da saúde, na área da garantia da alimentação, no trabalho de socialização do ambiente, não só do jovem, mas do ambiente em que ele vive. Então, e que tivesse um comitê gestor único para que articulasse os entes federados, municípios e Estado, que tenha a prerrogativa e a responsabilidade constitucional de tratar desses problemas. A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, destacou as medidas de educação como garantia dos direitos humanos básicos. Todos os adolescentes internados, eles estudam, e isso é de grande relevância para uma medida socioeducativa, porque se espera que eles tenham educação, educação de direito humano básico. Além da educação formal, promovida pela SEDU, a Secretaria de Direitos Humanos firmou uma parceria com o Qualificar ES, que é um programa também de formação profissional do governo do Estado, e que é feito exclusivo para os internos e para as internas, para os adolescentes que estão no IASIS. Então, isso reforça também a educação. A gente tem um trabalho também de formação nas unidades com os adolescentes e com os agentes, em que a gente trata sobre racismo, diversidade sexual, saúde, gravidez na adolescência. Então, assim, a Secretaria de Direitos Humanos, por meio de um projeto de educação em direitos humanos, vem atuando fortemente nas unidades para garantir os direitos humanos desses adolescentes. A regulação e fiscalização dos serviços de ambulância foram pauta da Comissão de Saúde. O Colegiado de Saúde discutiu segurança no atendimento realizado por ambulâncias. Os deputados receberam uma empresa que atua no ramo. Em destaque, a importância da fiscalização e de legislações que garantam a qualidade desse serviço. Hoje nós temos uma realidade que se assemelha muito à situação do transporte público escolar na década de 70, década de 80, onde havia uma absoluta falta de fiscalização, de regulação do setor. E que, infelizmente, acontece hoje no setor de ambulâncias, de remoção médica. Então, o primeiro ponto foi esse. Destacar a necessidade de o Estado fiscalizar e também criar regulações. Não vejo problema nenhum da Assembleia Legislativa trabalhar nesse sentido. O segundo aspecto é relativo à utilização do setor público, ou melhor, do serviço público de remoção, através do SAMU, para grandes empreendimentos privados. Centros comerciais, escolas, universidades, enfim, que acabam demandando muito o serviço público e prejudicando, na verdade, quem precisa do setor público para remoções, enfim. Ao passo que nós identificamos a possibilidade da iniciativa privada arcar com esse tipo de atendimento, digamos assim, haja vista a responsabilidade que esses setores, essas empresas, melhor dizendo, têm com relação aos consumidores. Então, a ideia é de se criar uma regra, a nossa sugestão é que o Estado regule o atendimento aos consumidores por meio não só de atendimento ambulatorial local, como também serviços de remoção privada. Nós temos lutado há muito tempo, há muitos anos, com relação às ambulâncias e às pessoas que vão socorrer com essa ambulância. A ambulância, o que é? A ambulância tem que ter os padrões mínimos para atender uma pessoa, um acidentado, uma pessoa adoentada, então, começando a ambulância. Depois, o condutor de ambulância, que a gente não chama de motorista, o condutor de ambulância, ele leva, não é qualquer mercadoria. O motorista, sim, com o máximo de respeito a todos os motoristas, mas o condutor de ambulância, ele leva a pessoa doente ou acidentada. Então, tem que ter um treinamento também para isso. E as pessoas, socorristas que acompanham, o médico, o enfermeiro, enfim, tem que ter também um treinamento. Nossa luta tem sido grande nesse sentido, mandando ofício para todos os prefeitos. O Ministério Público tem participado, o sindicato dos condutores de ambulância tem participado. Então, foi um momento muito bom para mostrar que essa empresa tem as ambulâncias todas, os padrões mínimos, tem o tratamento, o treinamento mínimo para essas pessoas. E nós temos que disseminar isso para todas as empresas. A gente sabe que a Praia é uma empresa privada, mas nem por isso. Ela deixou de vir aqui para mostrar a sua tecnologia, até para dar exemplo para as outras empresas e para o próprio Estado. Ter veículos e pessoas totalmente treinadas para esse mistério. O trabalho do coach é ajudar pessoas a atingirem objetivos por meio de treinamento e orientação. Sessão Solene da Assembleia homenageou este profissional. O Legislativo Estadual realizou Sessão Solene em homenagem ao Dia Estadual do Coach, comemorado em 12 de novembro. Esse profissional, que atua como coach há 10 anos, disse que um de seus desafios é ajudar os clientes a manterem o foco para atingirem metas pré-definidas em variados projetos. Formado na área de recursos humanos, ele explicou que uma das técnicas que aplica envolve o estudo de comportamento. E eu me aprofundei na metodologia DISC, que é uma metodologia de um psicólogo, que na década de 20, ele começou a estudar os padrões de comportamento. Então, esses padrões de comportamento trazem para qualquer pessoa o entendimento de como ele funciona. Então, com isso, eu consigo atender qualquer tipo de público, desde um presidente de uma empresa, desde um operador de fábrica de chão, desde um operador de telemarketing, um gestor. Porque nós vamos trazer o quê? Eu não preciso ser especialista da área do cliente. Eu tenho que ser especialista da meta dele. O objetivo do coaching é mostrar ao cliente que há sempre um plano A, B, C, há sempre alternativas. Porque muitas vezes a pessoa está numa situação que ela não vê saída. E o coaching vai trazer para ela um entendimento de algo que ela não enxerga. Tiago Senna é dono de escola que ensina a técnica de coaching no Estado. Ele disse que o profissional orienta as pessoas a atingirem os seus objetivos num grau de excelência. Senna explicou as origens dessa metodologia. O Tim Galloway, que a gente conhece como pai do coaching, ele foi um dos precursores dessa metodologia, que trabalha dentro de uma semântica socrática, que é um método socrático, que é a arte de fazer perguntas. E depois ele foi elaborando e construindo um novo modelo de perguntas, de ferramentas que veio assessorando toda essa estrutura. A gente fala que coaching é um processo, porque utiliza o método socrático, utiliza a psicologia positiva, utiliza a programação neurolinguística em alguns aspectos. Então, através desse conjunto que veio de fora, o coaching foi assumindo uma forma mais universal, iniciando, logicamente, nos Estados Unidos, mas a ponte mesmo, a fundamentação, é o método socrático, que é um método milenar, que vem sendo utilizado até hoje. A sessão solene foi proposta pelo deputado Vandinho Leite. Uma relação entre um profissional e o cliente, que visa com que esse coaching, que é como é chamado, os clientes, que eles pudessem, através dessa relação, e é interessante que vocês chamam de parceria, que através dessa parceria, eles pudessem identificar habilidades que, geralmente, ou melhor, que as pessoas já têm, para que, através dessas habilidades escondidas, as pessoas possam melhorar os seus resultados, tanto na área profissional, quanto nas demais áreas da vida. E aí, com certeza, esse é um processo de crescimento que acaba sendo até, pelas falas que eu observei aqui, que me antecederam, acaba sendo um processo até mútuo de crescimento. Ao todo, 30 profissionais coach foram homenageados pelo Parlamento Estadual. O Jornal Panorama termina por aqui. Para saber mais sobre o que acontece na Assembleia Legislativa, é só acessar o portal e as mídias sociais da casa. Obrigada pela companhia e continue com a programação da TV Assembleia, Canal Cidadão. E aí E aí E aí E aí